Olá gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal, estamos aqui com o primeiro Spadei do ano Eu tô aqui toda maquiada porque eu estava gravando um especial de final do ano Se você ainda não viu, corre lá no vídeo que já tá aí no canal pra vocês, tá bom? Eu vou viajar, eu vou ficar, eu acho que uns 20 dias aí mais ou menos na praia Então eu quero fazer aquele Spadei, bem relax, pré-viagem Então bora lá, mas antes vamos começar a tirar essa maquiagem, tô cheia de glitter, cheia de brilho por causa do ano novo Vamos lá, pra começar a tirar eu vou usar esses lencinhos da Kiss New York Lenço de rosas pra todo tipo de pele E eu vou explicar gente, eu já arrumei a minha mala de viagem com vocês até Também já tenho vídeo aqui no canal mostrando todo o passo a passo, com dicas, como que eu me organizo com a mala Eu tô bem animada pra essa viagem, foi uma correria louca assim, porque eu quis deixar todos os vídeos aqui prontos pra vocês no canal Não quis deixar faltando, não quis atrasar nenhum conteúdo Então foi assim uma correria, juntou o TCC Mas graças a Deus deu muito certo, tô muito feliz de ter conseguido deixar tudo programado, tudo certinho já pra vocês Vou gravar vlog também lá pela viagem, se Deus quiser Pra poder mostrar pra vocês, compartilhar, registrar essa viagem, que eu tô bem feliz Mas eu acho que é importante, né, a gente se cuidar antes, principalmente pele e cabelo Porque acaba danificando bastante o cabelo, por causa do mar, por causa do sol Mas vamos lá, se eu ainda tinha essa maquiagem Eu vim com essa água micelar da Bioinove Que como eu vou pro banho, então eu vou tirar bastante coisa por lá também Estamos no banheiro Gente, daqui a pouco eu coloco o roupão, porque o meu roupão ele é muito quente E tá assim fazendo aquele calorzão de verão mesmo Então vocês me dão desconto hoje? É claro Pra fazer o pré-shampoo no meu cabelo, pra poder selar bastante as cutículas Antes de vir com o shampoo, eu vou usar esse potão Ele é um útil modo de usar, é da Salon Line Ele tem nutrição, brilho, maceio e proteção UV E ele dá pra usar como pré-shampoo, como creme pra pentear, condicionador e co-wash No pré-shampoo, ele vai garantir a ação contra o shampoo Um alto poder de limpeza Deixar aproximadamente 10 minutinhos no cabelo Então, vou passar aqui com vocês E o meu cabelo, ele tá precisando De um tratamento Porque, nossa, ele tá todo cheio de creme Tá todo cheio de laque Ó, tá até meio durinho aqui Porque eu tava usando Esse rabo de cavalo bem alto Pra fazer o vídeo de especial do ano Então eu passei bastante spray Pra ele ficar bem firme É compensação, agora ele tá todo durinho, né? Separa aqui a mexinha E passa em toda a mecha do cabelo Pode passar na fé Pra dar aquela hidratada Porque, olha Eu estou com o pensamento de que praia vai ressecar já o cabelo Isso é fato Mas eu também vou fazer vários cuidados especiais Que em breve vocês vão ver aqui no canal Que eu vou mostrar pra vocês O vídeo de cuidados com cabelo no verão E isso já ajuda a evitar um pouco A não agredir tanto o cabelo, né? E aí eu vou passando, ó Fazendo uma leve massagem aqui no cabelo Alguns momentos depois A gente já se passou os 10 minutinhos Agora eu vou entrar pro chuveiro Vou lavar meu cabelo Vou mostrar pra vocês, ó No chuveiro Eu vou usar o shampoo Da linha do meu liso Restauração intensa Ele combate os 7 danos O cabelo fragilizado Dos pontos duplos Dessecamento Friz, elasticidade Quebra e opacidade Então Vou lavar com o shampoo E eu volto pra hidratar com vocês Acabei de lavar meu cabelo Já com aquele shampoo Agora eu vou hidratar o meu cabelo Com essa máscara SOS Hidratação da Salon Line Ela é uma máscara concentrada Turbinada de 3 minutinhos Então é bem prático Eu sei que vocês adoraram Porque eu já fiz uma resenha dela aqui no canal Vou deixar o card pra vocês E todo mundo que assistiu Comentou falando que gostava muito Que já tinha usado essa máscara Que ela realmente era muito boa Então E a verdade a vocês Eu vou usar novamente essa máscara Desse Spadei E coloquei já o meu roupão Porque a Spadei Que se prese Tem que ter um roupãozinho, né? Então bora lá Ela tem um cheiro assim muito gostoso E eu vou passar com a pontinha assim do pente Pega aqui um pouquinho Ela é bem concentrada Tá vendo? Aí eu pego aqui Aí eu vou separando em mexinhas Pra ir passando Aquela massageada nas pontas Já deixei a máscara aqui Bonitinha no cabelo Coloquei aqui a piranha Eu vou deixar agir por 3 minutos E enquanto isso Eu vou fazer aqui, ó Uma depilação no bolso Pra isso eu vou usar Esse creme depilatório da Vite mesmo Não é publi Antes fosse Ele é muito bom Pra poder Depilar aqui o bolso E vai ser mais ou menos o tempo 3 a 4 minutinhos Que é o tempo Do cabelo agir também Prontinho, a gente Deixei agir aqui por 3 minutinhos E agora eu venho assim Com o papelzinho E vou tirar, ó E aqui, ó Ele já sai bastante pelinho E agora também já deu O tempo da máscara Então vou entrar no banheiro Vou tirar a máscara Vou lavar o meu rosto Com o clássico Actine Que eu sempre uso Sempre mostro pra vocês E eu vou usar o sabonete líquido Pro corpo Esse da Ira, proteção e hidratação E esse daqui é de erva doce e glicerina Que é da Salon Line Então, bora tomar esse banho Dar aquela relaxada E hidrata a pele no banho Lavar o rosto E eu volto pra fazer Um skincare com vocês Lavei já, gente Ó, como vocês são pessoas Muito bolosinhas Eu já coloquei Uma regatinha Porque, olha Tava calor Aquele roupão Preciso escorrar O roupão mais levinho Mas então Vamos fazer o nosso Skincare Eu vou usar Essa máscara da Rica De Goldberry É uma máscara facial iluminadora E clareadora De ação de 20 minutos É de frutas vermelhas Aí a proposta É pele iluminada Reduz a oleosidade E remove células mortas Vamos passar pra ver Eu tô bem animada Porque parece que fica Uma cor linda aqui, ó Gente, que cor linda que ela tem, ó Passa no rosto inteiro Ai, eu amei a cor Assim ficou a máscara Eu achei que ela tem Uma cor muito linda Ele tem esse rosa com brilho Que eu fiquei apaixonada Eu usei o saquinho inteiro Nessa aplicação Então ele não rende tanto assim Eu vou deixar de agora Por 20 minutos E depois eu volto Pra tirar com vocês, tá bom? 20 minutos depois 20 minutos se passaram E agora é hora de tirar Essa máscara Que já tá bem sequinha Nessa parte aqui, ó Eu espero que não seja Que nem no último vídeo Que eu gravei Do Spadei Com a máscara negra Depois você assiste Pra você ver Como que eu sofri Pra tirar aquela máscara, gente Acho que ela ainda tá meio molhada, ó Vou esperar mais um tempinho Mais um tempinho Vou tentar tirar agora, ó Ai, gente, ela puxa também Eu espero que não seja Que nem no último vídeo Gente, eu vou terminar De tirar essa máscara aqui E já volto Uma eternidade depois Menina do céu Olha, deu muito errado, gente Gente, eu não sei se eu Que usei errado Se foi pouco tempo Não sei Mas eu deixei os 20 minutos Voltei Tinha parte que ainda Não tinha secado Deixei mais um tempo Voltei Aí já tinha uma boa parte seco Conforme eu fui tirando O negócio não saía Gente, botou na minha pele Aí eu tentei tirar com água Tentei tirar com sabão O negócio não saía Foi virando aquela melequeira Botada na minha pele Ai, gente Não foi nada relaxante Esse skincare Mas, enfim, consegui Aparentemente a pele Não tá tão oleosa Não sei se é porque Eu tomei o meu lavei horrores Agora, né Mas ela tá bem sequinha Aparentemente Ela tá bonita Tirando a parte Deu quase ter arrancado A minha pele junto, né Pra tirar a máscara Mas, aparentemente Ela tá bem bonitinha E pra finalizar a pele Eu vou passar essa vitamina C Com colágeno Da Milk Cosméticos Acho que é assim que fala Milk Milk Ela promove Promove firmeza Hidratação Antioxidação E luminosidade E é pra todo tipo de pele É um gelzinho, ó Eu gostei da textura dele E rende bastante, ó Vou passar fazendo aquela massagem Que eu ensinei pra vocês No Team Skin Care Vou deixar aqui a pele absorver no produto Vou soltar o meu cabelo E eu vou aplicar Esse creme aqui do meu liso Muito mais liso É um creme pra pentear Ele vem da Salon Line Vou aplicar ele no cabelo Bom, gente Eu vou finalizar Aqui com vocês Esse spa day Pra viagem Eu espero que vocês tenham gostado Vocês tenham conseguido Vamos dar uma risada Com os meus parrengues Com o meu skin care, né O cabelo ficou mega hidratado Mega macio Com essa máscara que eu usei Eu amei Tipo, quando você vai passando Você já sente ela desmaiar Então, ponte um positivo Eu gostei bastante O skin care Assim, eu acho que o que salvou aqui Foi o colágeno Porque a máscara Como eu falei É a minha experiência Talvez eu que tenha usado errado Enfim Usa aí depois da sua casa Me conta o que você achou E deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder os próximos vídeos E faz um grab play aqui no canal Pra você se atualizar Dos últimos vídeos por aqui, tá bom? Super beijo Até o próximo vídeo Tchau